Opa galera, bem vindos ao canal quadro e ciência, meu nome é Júnior e estou aqui para mais um vídeo de Math Riddles, tá? Agora trazendo aqui o episódio de número... eu já perdi as contas aí, mas acho que o número 5, tá? Da nossa série. E galera, agora eu não vou poder mais manter a meta lá de resolver 15, tá? Eu vou ter que resolver somente 10, porque estão ficando cada vez mais difíceis, mais trabalhosos os enigmas, as fases, tá bom? Não vou conseguir manter lá os 15, então nós vamos ter mais 3 vídeos aqui, contando com esse, de 10 fases para a gente finalizar esse jogo, finalmente, hein? Então vamos lá. Galera, só lembrando que a gente já está aqui na fase do número 71 e eu vou fazer até 80. Olha, pelo que eu entendi, ele está contando o número de lados e você pode considerar que um círculo tem infinitos lados ou nenhum, tá? Eu posso depois ir lá nas aulas de geometria e explicar direito isso. Foi. Bom, nós temos aqui a sequência de números, já é bem comum isso acontecer aqui. Eu estou pensando que pode ser alguma questão de soma e subtração, eu não sei, sabe? Tá, tá. É, o primeiro número vezes o último menos o do meio. Ó, 13 vezes 2, 26, menos 6, 20. 4 vezes menos 9, 11. 9 vezes 3, 27, menos 2, 25. 15 vezes 4, 60, menos 5, 55. Foi? Boa, boa, estamos indo bem hoje, hein? 59 é 20, 8 é 3, 20 é 7. Soma mais 1, dividido por 3, 29 mais 1, 60, dividido por 3, 20. 8 mais 1, 9, dividido por 3, 3. 20 mais 1, 21, dividido por 3, 7. Aqui vai dar 20 mais 1, 30, dividido por 3, 10. Ó, foi, foi. Hum, eu não gosto desses porque geralmente são os mais difíceis. Tá, agora eu quero que� oito pragar surge um 3, vamos ser pra tirar o próximozozinho. Pô, é, vocês com кажется só de ser realinho. 10, 11, 11, 18, 19, 19, 20, 20, 20. 11, coach oh 3, deu 8, 12,anks 4, 2, Mister. 13, coach oh 2,Baby, 1. É 4,ANE, 12, interjects. eu acho que não sei a diferença 1 4 3 3 1 4 4 4 6 7 8 4 7 7 8 7 7 9 9 9 9 9 10 talvez 6 as 7 peitos não estende 8 o último o último o último o último o último oi Bom galera, continuando aqui, fiz um mega corte, demorei muito pra entender essa lógica da temporada de jogar, depois voltei, já anoiteceu aqui, demorei algumas horinhas pra gravar, e bom, vou mostrar aqui a lógica pra vocês, foi realmente difícil, porque nunca tinha tido uma questão que precisasse da lógica como essa. Pensa numa soma de matriz, tá? Somar uma matriz, ou seja, como se faz tipo uma célula, sabe, cada célula com a outra, tipo assim, o canto superior dessa, que é o 1, com o canto superior dessa, que é o 11, somando vai dar 12, que é isso aqui, 4 mais 3 vai dar 7, o 13 mais 7 vai dar 20, e o 12 mais 8 também vai dar 20, então a resposta desse canto inferior aqui é 20. Boa, só aumenta aqui um pouco o volume do jogo. Demorei, hein, demorei, mas vamos lá, vamos terminar aqui, a gente tem que terminar isso aqui. Ó, ele somou 1, depois ele somou 4, depois ele somou 9, então tá somando os quadrados, vai somar 16, vai dar 31. Boa, boa, boa. Tranquilo, tranquilo. 42, 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, 164, 16 com 4. É, é isso mesmo. Então, 2 ao quadrado 4, 9 ao quadrado 81, não vou perder tempo logo assim, boa. Cara, é engraçado como algumas parecem mais fáceis e outras parecem bem mais difíceis, eu acho que é uma questão, de que algumas questões exploram as lógicas que eu não tô muito acostumado, mas essas exploram quadrados e tal, já são coisas que eu trabalho muito no dia a dia, então já tô acostumado com essa sequência. Mas aquele caso lá dos quadrados, que tem que relacionar um com o outro pra dar o de baixo e achar a resposta, realmente ali, é algo que eu até no jogo mesmo nunca tinha visto até agora, né. Foi bem inédito, então pra mim foi bem difícil pegar essa lógica pra primeira vez. Bom, geralmente aqui tem uma relação com os opostos, né, não necessariamente seja o caso aqui, mas geralmente é, né, tem uma tendência a ser. Ó, mas o 15 menos o 8 que tá do lado dá 7, que tá oposto. O 8? Não, essa lógica não faz muito sentido, não. Mas os... 13 mais 15 vai dar 28, então será que é isso? Opa. Não. Tá, acho que a gente vai estar um tempinho, hein. Tá, do 13 pro 12 diminuiu 1. Porque eu não sei se a relação está com os vizinhos ou está com um número oposto ou algo do tipo. Não, não. Também seja um 14, né. Não. 6, 6 faria bastante sentido, né. Também não. Tá, do 7 pro 15 somou 8. Do 5 pro 13 também somou 8. Do 8 pro 11 somou 3. Do 12 pro 12 pro número da resposta. Somaria mais 3, que daria 15. Ou subtraía. Isso iria 9. É, funcionou. Essa é a lógica. Meio estranha, mas era isso. Estava pensando em uma coisa aqui de primeira, mas já não... Uou, foi. Primeiro mais o último, menos o segundo. 15 mais 3, 18. Menos 5, 13. 8 mais 7, 15. Menos 3, 12. Então, aqui para a resposta logo. 18 mais 5, 23. Menos 3, 20. Tá, agora vamos para a penúltima fase desse vídeo, hein. Eu achei que era uma coisa, mas já vi que... Ah, acho que cada casa vai ter uma lógica diferente. Na primeira você subtrai 1. Então, 6 menos 1 vai dar 5. Na segunda, você subtrai 2. Então, 8 menos... Vamos ver, tranquilo. E na terceira, você subtrai 3. Então, aí vai dar 4. E isso vai ser a resposta final. Foi. Bom, a última de hoje... Vamos olhar só para o último número, tá? Parece que é ele que está aumentando, ignorando. E começa no 112, vamos lá. Somamos mais 4. Somamos mais 8. Mas é que somou mais 7. Tá, foi de 4... 8... 8... 7... Por quê? Então, agora... 4... Aí vai o dobro, que é 8. Aí volta 1, que foi 7. Dobro, então vai dar 14. Então, o próximo vai ser mais 14. Vai dar 145. Não. Então, ele chega a sequência. Tipo, se somou com 8, antes do 7. Agora vai ser o 16. Então, vai dar 147. Também não. Pera, pera. A soma dos algarismos desses aqui... Dá 4. E aí somou 4. A soma desses aqui vai dar 8. Aí somaram 8. A soma desses vai dar 7. Somaram 7. A soma desses algarismos aqui, 131. 1 mais 3 mais 1. Vai dar 5. Então, vai somar mais 5. 136. Ah, eu gostei desse. Foi bacana. É isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? É só aquele mesmo que eu tenho emperrado, 174. Fora essa. Eu espero que tenha acertado o número da questão. Fora essa, o resto foi bem tranquilo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Deixa seu like, comenta. Mostra aí. Compartilha pra mostrar como jogos podem ser educativos. Como a gente pode levar a educação pra sala de aula. Usando aplicativo de celular, tá? O Math Readers aí. Disponível no Google Play. Totalmente gratuito, tá? E é isso. Até o próximo vídeo da série. Valeu. Falou.